Uma nova jornada vai começar. Vamos lutar pela terra que nos foi prometida. A terra que manda leite e mel. Chegou a hora de conquistar o nosso lar. Sabe por quê? Porque nossa missão é justa. Porque estamos seguindo uma ordem de Deus. De Likó existe há séculos. Jamais foi invadida. Os Hebreus são diferentes, meu. Basta ver o que conseguiram até hoje. Com certeza será capaz de derrubar muralhas de pedra. Os Hebreus querem invadir Jirikó. Eles não conhecem a força dos nossos deuses. É como ouço imaginar que vencerão o sucesso. A vitória de Israel é só uma questão de tempo. Estamos indo para casa. Para a terra prometida por Deus. Dia 5, 8h30 da noite. Estreia A Terra Prometida. A nova novela da Record.